Vereadores aprovam projeto que altera a lei de táxis na capital. Agora, permissão para explorar serviços será através de concurso público. Governador Tarso Genro faz balanço de gestão e anuncia novos titulares de secretarias que eram do PDT. Votação do projeto do novo salário mínimo regional na Assembleia fica para a sessão extraordinária em 26 de dezembro. Expectativa no litoral com a proximidade do feriadão de Natal. 27 mil veículos devem pegar a estrada para a direção nas praias gaúchas e catarinenses nesta sexta-feira. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Na sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, realizada na manhã de hoje, foi concluída a pauta de votações da semana. Ao todo, 54 projetos foram apreciados. No entanto, a votação do salário mínimo regional, que poderia ser antecipada para amanhã, ficou para a nova sessão extraordinária no dia 26 de dezembro. Na data, também será votado o projeto que institui o novo plano de cargos e salários dos funcionários da Fundação Piratini. A sessão plenária de hoje começou com fortes discursos, tanto de deputados da oposição, quanto dos que apoiam o governo. Nas galerias, servidores públicos marcaram presença para pressionar os parlamentares e garantir quórum na convocação extraordinária do Executivo para a próxima semana. Na pauta desta manhã, foram avaliados cinco projetos, mas o PL sobre o piso regional foi o centro das atenções. O deputado Frederico Antunes retirou o requerimento de urgência para votar amanhã o PL do piso regional. Este e outros projetos, como o plano de cargos e salários da Fundação Cultural Piratini, serão votados no dia 26 de dezembro, em uma convocação extraordinária da Assembleia. Nós fizemos a nossa parte de tentarmos fazer a votação do piso ainda em período legislativo. Eu lamento que a Assembleia vai a reboque da vontade de governo. Toda a articulação que nós fizemos forçou ao deputado Frederico a reconhecer que não teria voto suficiente, retirou o requerimento. E com isso nós fortalecemos, na verdade, o dia 26 da convocação extraordinária, fortalecemos a necessidade de estarem aqui para dar quórum e nós poder aprovar os projetos e todos os trabalhadores. Eu acho que foi uma vitória dos trabalhadores. O que está em jogo é a confirmação da reestruturação da Fundação Piratini. A Fundação Piratini passa por uma fase de mudança. Nós adquirimos equipamentos e nós nos preparamos para a realização de um concurso, para, de fato, consolidar um quadro funcional e com um novo plano de cargos e salários, que traz uma série de benefícios e de ajustes que são necessários para o funcionamento da televisão e da rádio. Se esse projeto não for aprovado nesse ano, ainda agora, em dezembro, nós não teremos, ele ficará para fevereiro e aí não teremos tempo hábil de fazer o concurso. Georgia Ferreira, ex-diretora da ProSempa, se negou a falar durante seu depoimento hoje, em mais uma exceção da CPI que investiga irregularidades na empresa. A ex-diretora administrativa e financeira da ProSempa chegou acompanhada de seu advogado. Amparada por um habeas corpus que permitia que Georgia Ferreira não assinasse nenhum documento como depoente, ela afirmou que não iria responder a nenhuma pergunta. A sessão chegou a ser interrompida por causa da dúvida dos vereadores sobre a necessidade de fazer as perguntas, mesmo com a recusa da depoente em respondê-las. Mas eu quero perguntar, porque a gente quer perguntar, não, eu não vou ficar sabendo. Manereu, qual é o problema de perguntar, a gente não tem problema nenhum, só perda de tempo. Depois de alguns minutos de discussão, os parlamentares, por maioria, decidiram fazer os questionamentos. Lúcio de Constantino, advogado da ex-diretora, disse que ela não depôs para evitar constrangimentos e garantiu que a cliente está à disposição da justiça. Georgia Ferreira foi apontada por outros depoentes da CPI como uma das articuladoras de fraudes investigativas na empresa. Antes da ex-diretora, quem depôs na CPI foi a proprietária da empresa Criação, prestadora de serviço de eventos promovidos pela ProSempa. Ela disse desconhecer qualquer irregularidade na companhia em relação aos pagamentos recebidos. E em nova reunião de conciliação realizada hoje no Tribunal Regional do Trabalho, representantes do Sindicato dos Metroviários e da direção da Transurb chegaram a novo acordo para, por fim, a greve da categoria. A proposta da empresa prevê a cobrança das mensalidades do plano de saúde dos empregados e dependentes com base nas faixas salariais. Os trabalhadores se reúnem em assembleia daqui a pouco para definir se aceitam o acordo e encerram a paralisação. O decreto que regulamenta a demarcação e titulação de terras por remanescentes quilombolas no país foi julgado constitucional pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O julgamento, iniciado no final de novembro, teve pedido de vista de um desembargador federal. O magistrado apresentou seu voto na sessão de hoje e, acompanhado por outros 11 desembargadores, votou pela constitucionalidade do decreto. A comunidade quilombola-invernada Paiol de Telha, localizada em Guarapuava, no Paraná, conquistou o acesso ao território no século XIX, após anos de escravidão, mas teve que deixar a área. No local, existe a Cooperativa Agrária Agroindustrial, que moveu a ação por causa do decreto. A questão também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Assista no próximo bloco. Inclusão no mercado de trabalho. Jovens da Vila Cruzeiro fazem curso para conquistar uma vaga de emprego.